E fala, manos! Eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile E a roleta está de volta Sim, meus amigos, ela está de volta E hoje, diferente, tá? Hoje, ela vai decidir o nosso time por raridade Como assim, JL? Raridade Bom, pessoal, a gente sabe que a gente tem as raridades de Silver Ball, Gold Ball, Black Ball Os destaques, né? A gente tem os Iconic Moments e os Legends E a gente ainda tem os Fun Choice, que também são destaques E também Clube Selection, também são destaques Então, se encaixam na categoria aí de destaques, tá bom? A gente ainda tem os Bola Branca, né? E também Bola Bronze Mas a gente não tem nenhum jogador Bola Bronze nem Bola Branca nesse momento Pra colocar no time Então, por isso, eu não coloquei eles aqui, tá bom? Então, a roleta, a gente vai montar eles com Gold Ball, Black Ball, Silver Ball Que aí são os Bola Prata, tá? E aí, a roleta, vocês já sabem o esquema, né? Então, manos, já faz o quê? Já chega deixando o like nesse vídeo aqui Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece também de me seguir nas redes sociais Arroba JTL Esportes É meu Instagram e também o meu Twitter Me segue também na página do Face O link tá aqui na descrição Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho pra você Se liga só Diz aí, você conhece a 1xbet? Ainda não? Então eu vou te explicar do que se trata A 1xbet é uma plataforma de apostas online Onde você que ama futebol Pode apostar no seu time de coração E também nos outros times ao redor do mundo E ainda ganhar uma renda extra Use agora o nosso código promocional E você vai poder ganhar 100% de volta Apenas no primeiro depósito, cara Então, o que você está esperando? Acesse agora a 1xbet Clica aqui no link no comentário fixado, tá? Participe dessa plataforma top de apostas online Então não perde tempo Vai agora na 1xbet Se inscreve Participa E já começa com o pé direito 1xbet A sua plataforma de apostas online Agora sim, manos Vamos nessa E vamos montar esse time top com a roleta No PES 2021 Mobile E bom, manos Já estamos aqui com o nosso time Totalmente sem nenhum jogador, né? Pra gente montar o time Tá bom, pessoal? Então o que a gente vai fazer? Vamos girar a roleta O jogador que sair Ele vai ser indicado pra posição Tá bom? Quer dizer, a raridade que sair, né? Então ele vai ser indicado pra posição Então vamos nessa aqui, pessoal Pra gente ver quais jogadores serão os bravos pra montar Primeiramente vamos começar pelo goleiro, tá? Aqui, ó Posição de goleiro, né? E a gente vai ver qual raridade vai sair Pra ser o nosso goleiro, pessoal Então vamos nessa Vamos lá pra roleta Pra gente ver aqui o que é que vai acontecer Olha só A gente tem a roleta E vamos girar Pra gente ver Qual é a primeira posição aqui Né? Quem é que vai ser o goleiro? Meu Deus Caralho Silverball Será que a gente tem Um bola prata Pra ser silverball? Vamos ver, né, manos? Vamos ver aqui Se a gente tem algum bola prata Pra ser aí goleiro, né? Silverball Será que a gente tem algum bola prata Pra ser goleiro? Vamos lá dar uma olhada Vamos ordenar por tipo de carta aqui Né? Vamos ver Eu não tenho goleiros Bola prata, cara Não tenho goleiros bola prata Então O que a gente faz? A gente gira de novo, né, mano? A gente gira de novo Porque a gente não tem Bola prata aí Pra ser É goleiro, né, mano? Tá? Vamos nessa Caramba Será que não vai vir Um 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 Ai, gente Agora sim Agora a gente tem Né? Agora a gente tem Com certeza o Legend a gente tem E tem o Peter Cech também Legend Tem o Cacilhas Então Peter Cech Legend Beleza? Primeira posição definida Vamos agora Pra Os laterais Vamos lá Lateral direito, cara Lateral direito Vamos ver aqui Lateral direito E foi, hein? Lateral direito Vamos lá E é um Destaque Fun Choice Destaque Fun Choice Lateral direito, cara Será que a gente tem Um destaque Fun Choice Lateral direito? Vamos ver Fun Choice Alexander Arnold Pronto, mano Aí, ó Tá montando o time Tá se formando Vamos de novo Agora Na lateral esquerda, tá, pessoal? Lateral esquerdo agora E é um Silver Ball Base Que é Jogador Silver Ball normal, tá? Não pode ser destaque, né? Tá bom? Então se sair, por exemplo Silver Ball E a gente tiver um destaque Nessa posição Não pode, beleza? Então vamos lá Vamos escolher aqui Silver Ball Base, né, mano? Será que a gente tem um lateral esquerdo Bola prata, cara? Vamos ver Lateral esquerdo Lateral esquerdo Não tem bola prata Tem bola ouro, mano Tem bola ouro Então Não dá Não dá Tem que ir Tem que ir de novo Tem que ir de novo Vamos nessa E agora vai vir um 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 Black Ball É Black Ball a gente tem Black Ball a gente tem na lateral Então, ó A gente já tem aqui, ó Jordi Alba, né? Temos o Jordi Alba E temos o Robertson A gente vai colocar o Robertson, né? Com certeza Vamos colocar o Robertson aí Pro time Agora vamos formar a zaga, pessoal Tá bom? Vamos formar a zaga E vamos lá Quem vai ser o nosso primeiro zagueiro, mano? Será que vai ser Gold? Iconic Moment? Ih, é um Legend Olha só Olha só o que a gente vai ter aqui Um Legend, mano Um Legend como goleiro Quer dizer, como zagueiro, né? Goleiro, cara E a gente tem Beckenbauer Tem Maldini É, eu vou trazer o Maldini, né, mano? Vamos trazer o Maldini aqui, ó Com certeza Vamos lá Vamos nessa Agora a gente vai escolher mais um zagueiro, cara Vamos lá Mais um zagueirão E ele vai ser Ele vai ser Ele vai ser um destaque PLTW Boa! O que é destaque PLTW? É o destaque da semana Não pode ser Fun Choice E não pode ser Clube Selection Tá bom, manos? Vocês estão entendendo, né? Então vamos lá Agora é um destaque da semana zagueiro Tá? Cadê, manos? Eu acho que vai ser Não... É Vai ser o Upamecano mesmo Vai ser o Upamecano, beleza? Upamecano E agora vamos formar a nossa zaga, né? O último zagueiro, cara O último zagueiro Qual vai ser a raridade dele? Vamos lá 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 Eita! Black Ball Base Nossa, mano Escapei, hein? Escapei Black Ball Base Tá? A gente tem o próprio Van Dijk Tem o próprio Van Dijk aqui Tá? Normal E foi, cara Completamos a nossa zaga, galera Completamos a nossa zaga Vamos agora para o meio de campo Pode ser volante, tá? Ou MLG ali no meio Tá bom, pessoal? Vamos nessa Girou E foi, 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 foi Destaque P.O.T.W É Destaque P.O.T.W Vamos lá Volante destaque P.O.T.W Ó Vamos nessa, cara Tem o Não, Tonale não é O Rice também não O Kimmich também não O Casimiro também não O Rodri também não O Nd.D. também não O Jorginho também não Então só sobra MLG, cara Sobra um MLG Nós temos o Elmas, mano O Elmas, né? E também tem o Sérgio Oliveira, cara Eu vou trazer o Elmas, mano Eu vou trazer o Elmas pro jogo É o jeito, cara Vamos trazer o Elmas Que é MLG, né? Aí agora a gente pode pôr o volante, né? Vamos escolher agora o volante, tá bom? Então a gente põe o MLG Depois a gente pega o volante Tá certo? Então vamos lá Vamos nessa Meu Deus Me dá sorte aí Me dá sorte aí, roleta Me dá sorte aí, roleta Me dá sorte aí, roleta Ah, nossa, mano Silver Ball Base, cara Um bola prata pra ser volante, cara Nossa Senhora, cara Eu acho que eu tenho Tonalice Se eu não me engano Eu vou dar uma olhada Direitinho, tá? Vamos ver Silver Ball Não tem o volante Silver Ball Tem o Billigan, né? Tem o Billigan aqui Tá? Com meia de ligação Então a gente pode pôr o Billigan, né? Não é volante Então vai ser dois meios de ligação, ó Billigan Vamos lá agora, galera Meia atacante, né? Meia atacante E girou a roleta Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Fun Choice destaque Tá? Fun Choice destaque Meia atacante aí Fun Choice Vamos ver aqui Beleza? A gente coloca o Pedro aqui, ó Ok? Colocamos o Pedro E agora vamos pra os nossos centroavantes tops Apelões Vamos ver O time tá se formando, hein? O time tá se formando Agora é hora De colocar aqui em prática Vai roleta Manda pra mim Um Iconic Moment Cara, não saiu um Iconic Moment ainda, mano? E destaque P.O.T.W., cara E aí, mano? Ó A gente tem Vocês sabem Centroavantes Topzeras P.O.T.W Vamos trazer o Papai Clis Ok Está P.O.T.W Vamos pro segundo centroavante agora Pra gente ver Como o time vai se completar O time titular Tá ok? Nesse nosso Food Draft Vamos lá E foi agora Estaque Clube Selection Pra ser o nosso Outro centroavante Clube Selection A gente tem aqui De Clube Selection Quem? Quem a gente tem de Clube Selection E quem mais? Deixa eu ver aqui Clube Selection O Mbappé É O Mbappé é Clube Selection, mano Esse Mbappé aí É Clube Selection do PSG ali, ó Tá vendo, ó? Clube Selection Do PSG Pronto Completamos O nosso time titular Agora vamos completar O Reserva, né? Vamos completar o Reserva Aí o Reserva vai ser aleatório Tá, pessoal? O Reserva vai ser aleatório O que vier eu tenho que colocar no time Tá bom? Entenderam aí? Então vamos lá Agora Pros Reservas Tá bom? Vamos lá? É aleatório É aleatório O que vier tem que colocar no time Vamos lá? Um Black Ball Base Então Aqui eu posso escolher Um Black Ball Base Tem Quem? Tem o Varane, né? Mais Mais um giro Pra gente decidir agora Mais um Que vem pro time Vamos lá Vamos nessa Mano, não veio um Iconic Moment Mano Não é possível E um Gold Ball, cara Um Gold Ball Um Gold Ball agora Vamos colocar o Camavinga Vamos colocar o Camavinga aqui Vamos colocar o Camavinga Gold Ball Base Beleza, manos Vamos lá? E Vamos lá Mais um giro Foi, hein? Foi, 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 foi Nossa! Legend 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 Boa Boa, 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 boa Vamos lá Colocar um Legend no time agora Legend 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 Qual a posição que a gente precisa A gente precisa de meia É um volante Vieira Beleza? Vieira 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 Vamos lá pra salvar o time Um pouquinho, né? Vamos nessa Mais um giro agora, pessoal Mais um giro Meu Deus Vamos lá Não vem um Iconic Moment, Jesus Ia! O primeiro Iconic Moment, mano O primeiro Finalmente, cara Finalmente O primeiro Iconic Moment, cara Agora a gente traz Ele O brabo Rashford Ah, com certeza Ah, de fora Vamos lá Rashford Beleza Finalmente o primeiro Iconic Moment, cara Vamos nessa aqui, manos Olha só Mais um giro Mais um, mais um, mais um Tá se formando o time Reserva Eita Destaque Clube Selection Interessante Destaque Clube Selection Vamos nessa aqui E aí, mano Eu vou colocar o Cantê O cantezinho Da massa Vamos trazer o cantezinho Da massa aqui Que foi Clube Selection Do Chelsea Está com o Clube Selection Do Chelsea E vamos lá, manos Vamos nessa Que está se formando o time Já está quase 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 Se formando Vamos lá Faltam só duas posições Dois jogadores E... Silver Ball Base Mano Nossa Senhora, meu Vamos trazer o Rick Puig Para o meio Vamos lá Vamos trazer o Rick Puig Mais um Carinha ali Para o meio A gente já tem Um monte de meio ali Rick Puig Beleza Vamos nessa Última posição Último jogador Vamos lá Agora eu vou ter que colocar Um atacante, mano Destaque Destaque Clube Selection Boa Destaque Clube Selection Vou colocar um atacante Então vamos colocar o Harry Kane Na verdade o Harry Kane Foi National Team Selection Então vamos lá Vamos trazer o Harry Kane Que também É tipo Clube Selection Beleza, pessoal? Ok Time formado Agora a gente vai para o online Bom, manos E já estamos achando O primeiro adversário Aqui, cara E vamos ver Quem vai ser Foi o cara com o Vasco Bitinho, né Bitinho com o Vasco Está ali E aí está o nosso time A gente não vai poder mudar Essa escalação Até terminar o primeiro tempo Essa vai ser a nossa escalação Para esse primeiro tempo E vamos ver Como é que veio o time Nossa senhora Mbappé e Cristiano Ronaldo Completamente com setas Para baixo Harry Kane Veio com setas Para cima E também O nosso queridíssimo Rashford Não podemos mudar agora Não podemos mudar agora Quem mais veio com seta Arnold Também veio com seta Para baixo Vamos ver o time do adversário Nossa senhora Romani E Fernando Torres Eita Olá pessoal Estamos aqui Curtindo uma noite Muito gostosa A torcida compareceu Em peso E ocupou Todos os setores Do estádio O que a gente vê É um clima de muita festa Muito otimismo Na hora Bora Talvez até o reflexo Desta noite Então passa ali na frente Boa Acalma Maldini Boa Pedri Devolve Olha o Pedri chegando Boa Bellingham Olha só Tentou O toque Caralho O Ronaldinho Caramba O Ronaldinho ganhou Essa bola De dois Caramba Caramba Foi quase Quase que a gente consegue Deter o gol Coloquei Consegui Colocar o corpo No Fernando Torres Ali Mas não consegui Tirar o gol Cara O time não está Tão ruim O time não está Tão ruim Não Contou o cruzamento Boa Vamos Boa Boa Piter Cech Tão na pressão Aqui Memeu de campo Não marca Memeu de campo Não marca O Bellingham ali É mais armador Do que marcador Caraca Deixaram o Romeric Cabecear de novo Deixaram o Romenico cabecear de novo Eu tava ligado no Romenico chegando ali Tentei puxar o Upamecano, mas Não deu muito certo Boa, Pedri Caramba, Pedri Caramba, mano O Pitecek pegou Também o Pedri bateu bem fraquinho Caramba, vamos acertar esse passe aí, galera Nossa Quase o terceiro do Romenico, mano Quase o terceiro do Romenico É, o time não se encaixou não, hein, mano O time não se encaixou não Um chute pro gol só E vamos ajeitar agora Vamos ajeitar O Elmas não marca Vamos trazer o Vieira O Brasil Vieira aqui Vou deixar o Bellinger e o Vieira O Pedri tá de boa Tá É, a gente vai colocar agora o Rashford É, vamos colocar o Rashford porque O nosso queridíssimo É, vamos colocar o Rashford aqui Nosso queridíssimo Ataque veio pra baixo Vamos ver agora se a gente consegue mudar A história desse jogo, mano Porque Ficou complicado pra gente Perdendo por 2x0, né Jogou a bola lá pra frente Rashford Pô, tá demorando um pouquinho pra tocar Meteu um bico nela Lá pra frente Vieira Boa bola no Pedri Boa Pedri Boa Pedri Descontou É E era pra ter feito 2, né Aquele outro perdeu Vamos ver aqui Brabo demais Na zaga, mano Ness tá muito brabo na zaga, cara Boa Rashford Kane Tá lá Harry Kane Boa Boa Boa, boa, boa Vamos nessa Opa, tomamos a bola Rashford O Rashford toca mal, hein Caramba Eita Uh Deu falta Nossa, cara Cê é louco, mano Vamos lá Nossa Que golaço do Eto'o, mano Que golaço do Eto'o, cara De fora da área Cê é louco, mano Que golaço, cara Merece um replay, cara Esse golfe Ó E aí não dá, né Aí não dá pro goleiro Aí não dá pra ninguém Pegar esse gol aí, mano O técnico tem estrela O jogador mal entrou Já fez o gol Acabou de entrar em campo Primeira bola Primeiro gol Vamos lá Eles estão ganhando Será que vão conseguir segurar o resultado? Uh No último minuto Rashford Ah, golaço Também Caraca, mano O adversário joga muito bem, hein Parabéns, hein Bitinho Se você estiver assistindo aí Você joga muito, cara Que jogão, mano Cara Que jogão Bitinho jogou muito Vamos lá pra mais um jogo Achamos mais um adversário aqui E é o Geozin Né Gelezin Sei lá Acho que é assim Nosso time veio de novo com Cristiano e Mbappé Com seta pra baixo Caraca E o nosso adversário tem um Haaland Minha nossa senhora Ainda bem que a nossa zaga não veio com seta pra baixo, né Ou até o Arnold veio de boa Então no segundo tempo A gente pode trocar Como a gente fez Na outra partida Bora lá, mano Bora lá Segunda partida do time da Roleta Ilha dos Brabos Aí, ó Caraca Parar o Haaland vai ser Missão Difícil, hein, cara Aí o cara vai ser O craque do lançamento O cara vai ser o craque do lançamento Será? Vamos lá Bola no Cristiano Vai, Cristiano É todo seu Tá lá dentro o primeiro Cristiano, Ronaldo Com seta amarela Laranja e tudo CR6 aí pra vocês, cara Boa Pedri Pedri Golaço do Pedri Boa Boa Boa, 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 boa Golaço do Pedri De fora da área Tá lá dentro Que golaço, meu parceiro Tem que ter cuidado Boa Mbappé Mbappé Foi embora Ih, quem que pega agora? Quem que pega? Patrick Vieira Nossa senhora Mbappé se levantou de novo Mas aí o Vieira chegou E atrapalhou, né Vamos lá Rubem Dias Boa antecipada Rubem Dias Bateu no próprio Haaland Ronaldo de novo Tem pressão aqui O Davis vem Tocou pra trás Ronaldo Tentou batida colocada Pra ficar bonito Não deu Foi muito forte Lançamento por entre a defesa Boa Vamos Agora vamos mudar, né Segundo tempo Tem as mesmas mudanças Da outra partida Então lançamento de novo O Pomecano matou no nariz Cara ali Eita Pedri De novo no Rashford Eita Davis Bora E aí Cristiano Desconta Cristiano é diferente O Arnold Isso Kane Bora Isso aí Que passezão Agora no Kane Ai caramba Pensei que ele vinha Ele parou No meio do caminho Deu de graça Deu de graça O cara jogou a bola Na cabeça do próprio companheiro O maluco jogou a bola Na cabeça do próprio companheiro Olha lá Na cabeça não No peito, né Meteu a bola no peito do cara Nossa senhora Olha Boa 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 Neuer Vamos Arnold Tá lá Patrick veio errar com a camisa 9 Nosso centravante Vamos lá E manos Olha só O foot draft Da roleta Dessa vez Deu melhor O time O time ficou bem top Tá Outras vezes aí Vamos fazer Outras experiências Com essa roleta Quer que ela volte? Deixa aí embaixo nos comentários Deixe também a sua sugestão E essa daqui já foi Uma sugestão De um inscrito aí Eu não lembro agora o nome Rapaz Porque tinha muitos comentários Mas foi Sugestão aí da galera Então deixa aí embaixo Nos comentários Que eu faço o vídeo aí Em cima da sugestão de vocês Tamo junto Quer que a roleta volte? Comente Não esquece de se inscrever Tá aparecendo logo aqui em cima Do outro lado ali ó Vídeos anteriores bombando no canal Vou ficando por aqui pessoal Até a próxima hein Valeu demais